Música Companhia HEDGE pronto a diafale e pistas sinais trânsito em Becleu, que é a estrada clara em capital dele. Música A minha companhia é a empresa, a minha responsabilidade é fazer o projeto de Becleu. A minha empresa é a empresa, a empresa precisa de uma empresa, a empresa precisa de uma empresa, a empresa precisa de uma empresa. Música O orçamento do projeto pinta pistas sinais de trânsito e a estrada pública, o capital dele, a moto que riham atos nem, a duração tempo fulano nem, a rua se fulano em abril ou fulano em setembro atinam nem. Antes desse exercício de segurança rodoviário, Zuvito José da Silva Pereira Guzmão até tem, e até empobar a Direção Nacional do Transporte Terrestre se ralou inspeção para pistas de trânsito na passadeira e a cidade de Ilho de Boca a solução. Abraão Amaral, GMN